Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 33º domingo do Tempo Comum do Anual. O texto de hoje se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 1 até o 6, que diz assim Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Amados irmãos e irmãs, esse texto aqui da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento. E o texto aborda um pouco da visão da escatologia, que é falar do final dos tempos, da segunda vinda de Cristo. E por que esse tema era tão caro? Porque uma das primeiras coisas que o povo mais esperava era a volta de Jesus. O dia em que Jesus voltaria, a sua volta, para ver como é que tudo ia ser. E aí, então, o texto, de fato, busca abordar esse retorno de Cristo. E o autor, Paulo, na verdade, está querendo realmente dizer assim, que nós não sabemos quando acontecerá essa volta. Por exemplo, no versículo 1, quando ele fala, Quanto ao tempo e à hora, não é porque você escreveu. É porque Paulo realmente está querendo dizer assim, não tem como a gente saber o tempo, não tem como a gente saber a hora, e por isso eu não vou escrever para vocês. Só que ele vai dizer que Deus vem como um ladrão de noite, quando ninguém esperar. E é por esse motivo que nós precisamos estar vigilantes. Ele até fala, quando as pessoas disserem, é hora da paz, é hora da segurança, de repente a destruição vem e ele chegará. E aí, por isso que ele fala, a gente não pode dormir num ponto, digamos assim. Gente, vamos trazer essa leitura para o tempo de hoje. Eu acho que um dos temas que menos estão sendo abordados na nossa igreja é a volta de Cristo. Isso porque sabemos pouca coisa, isso porque temos outras preocupações do tempo presente para poder resolver, mas a gente não pode dormir. Nós não podemos ser pessoas que vamos agora entrar numa vida de pecado, pessoas que parem de rezar, pessoas que parem de se colocar diante de Deus, porque, na verdade, a qualquer momento essa volta pode acontecer. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que a gente está preparado para isso? Porque dos dois, um, ou nós vamos ou ele vem. Ou seja, ou eu morro primeiro, ou então Deus vem ao nosso encontro. E aí fica essa grande reflexão para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. Será que eu estou preparado? Será que eu estou me preparando para a segunda vida de Cristo? Será que eu estou me preparando para esse momento, né? Onde o Senhor virá e Ele vai nos levar para perto dEle, vai nos levar para o céu, ou purgatório, ou talvez, se eu não tiver uma vida condizente, irei para o inferno. Eu tenho que me preparar para, de fato, ir para o céu. Lá é o meu lugar. Eu preciso ser alguém que busque na minha vida diária amar, perdoar, imitar Jesus em todas as situações, fugir do pecado, fugir daquilo que desagrada o coração de Deus. Não é porque eu não sei quando que eu vou agora achar que estou tudo paz e segurança e começar a viver uma vida desordenada. Pensemos sobre isso à luz da segunda leitura. Que Deus te abençoe. Até agora nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.